Meu nome é Johnny, participo da reunião do jejum das causas impossível e a reunião só está sendo uma benção na minha vida. O pastor faz 21 horas de jejum por nós e Deus está abençoando. Que aconteceu uma causa para me pagar minhas contas, eu tinha 6.800 reais de conta para pagar, mas não tinha dinheiro de onde tirar. Eu falei, Deus, ou o Senhor abre uma porta, não sei o que vai acontecer. Em dois dias veio 8.000 reais na minha mão, que eu nem esperava. Deus é maravilhoso. Vem muitas notas de 100. Então, participar do jejum é muito importante.